Porto Alegre vai ganhar um reforço na segurança pública nesta terça-feira. A partir das 6 horas da manhã, agentes da Força Nacional entram em ação para ajudar no combate ao crime na capital do estado. A vinda de uma unidade especial ocorre após mais um episódio de violência na cidade. Na última quinta, uma mãe que aguardava o filho em frente à escola foi assassinada com um tiro na cabeça. O crime, que motivou a saída do secretário de segurança, Vantuir Jacini, chocou os gaúchos. Era quase fim da tarde quando quatro viaturas da Força Nacional deixaram o 9º Batalhão de Polícia Militar para iniciar o reconhecimento de pontos estratégicos da cidade. Na avenida Venceslau Escobar, na Zona Sul, os agentes chegaram a fazer guarda. Horas antes, uma reunião na Secretaria de Segurança. Entre o comando da Brigada e representantes da Força Nacional, definiu como será a atuação do efetivo. Segundo a Brigada Militar, o efetivo da Força Nacional deve atuar em pontos com um grande fluxo de pessoas, como shoppings, escolas e avenidas. Os locais foram escolhidos a partir de um levantamento da Operação Avante, que apontou áreas onde crimes como roubo e furto já se tornaram comuns. Na prática, o efetivo deve atuar em viaturas com até quatro militares. Com certeza a população vai se sentir mais segura, principalmente porque o policial militar, a Brigada Militar, a viatura da Brigada Militar, ela já está integrada ao cotidiano da população. Ela passa pela viatura e não enxerga, porque já está acostumada. O efetivo da Força Nacional, a viatura da Força Nacional, é uma situação extraordinária, onde as pessoas não estão acostumadas. Com certeza, amanhã, todo mundo que circular em Porto Alegre verá, no mínimo, um policial da Força Nacional ou uma viatura da Força Nacional. Mas nas ruas, a população ainda está dividida. Para alguns, a Força Nacional não fará diferença. Eles tinham a oportunidade de botar há muito tempo atrás. Agora eles vão botar e acho que vão solucionar? Eu acho que não. Melhora, consideravelmente, mas precisa mais, né? Vai depender como eles vão atuar, né? Onde é que eles vão atuar, se eles vão atuar nas vilas, vão entrar para prender o pessoal. E também não adianta a Força Nacional prende e já seguida solta. Os 120 militares chegaram à capital no domingo, depois que o governador José Ivo Sartori solicitou pessoalmente em Brasília o apoio da Força Nacional. Ainda esta semana, o comando da Brigada aguarda a vinda de mais 30 agentes.